Aqui, o cachorro se alimentando ali e os que querem ir lá comer a comida de lá, a ração do cachorro, tá vendo como é que é, vai passando, come, vai comer, sai daí, ele tá preso, vai lançar daí o cachorro vai cair. Olha, gente, o cachorro corre na partida. O dia lindo! Aqui, ó. Vem, Paçoca, vem. Vem, Paçoca, comei. Paçoca. Como é que ele tá lambendo a linha? Vem, Paçoca. Vem. Vem, Paçoca. Vem.